E aí, meu querido, vira de lado mesmo, vira de lado mesmo seu gostoso, eu te dou uma furada. Fala galera, você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live, tá na live lá na Twitch, o link vai estar na descrição, cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também, valeu. Meu Deus, ele não tem depressão, ele não tem depressão, mas ele tem elevação, ele tem elevação, mas ele tomou, nossa, para de me detectar, cara, para! Boa noite, minha lagartixa favorita, o senhor está bem? Não, eu tô curto. Como foi a vacinação? Foi boa. Não chorou e pediu um pirulito. Não, quem pede é o Ratatouille, adora o pirulito. Ai, errei. Ele é bem grande para errar. Parou. Ô, caralho. Não tinha... Nossa. Mostrou seu assoalho para mim, é sacanagem. Aí o assoalho mesmo. Você foi gigante como você é. Você foi brilhante. Você esqueceu um pouquinho da lenda. Caraca, a mulherzinha japonesa gritando, e é medico dasai! Não tem nada de sexo nisso. Porra, eu tô com 400 por hora. Porra, patriota, acorda, véi! Critical, porra! E o cara me deu critical também. Os dois estão criticados. Porra, o panda tá filmando ali, cara. O panda tá filmando o dogfighting, não tá fazendo nada, filho da puta. Acorda, seu merda! Ah, panda kill me! Ha, 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 ha! Me deu no deserto da shit! Ha, 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 ha! O cara tá puto, viado! You gotta be fucking kill me, man! What the fuck? What happened? É, também quero saber por quê. O que aconteceu, cara? O cara tá puto comigo! World Record of the Moth of Sparks. Ah, tá! E a culpa é minha? E eu ganhei a kill! Ha, 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 ha! E eu ganhei a kill, velho! Muito god, cara! Tem um BV-238 aqui, cara! Puta merda! Eu fiz a melhor forma de ataque do BV-238, que era atacar de baixo pra cima. Ai! Nossa, tem uns 5 aviões aqui. Aham! Olha isso! Nossa, tem 4 aviões ali na minha volta, velho! Caralho! Eita! Eita, caralho! Morri! Nossa! É! Não tinha! Tem muito avião, cara! Tecnologia... Senhor Pai não falaria bye-bye Música no ar só poderia sonhar Vida de desejos, já o beijo Horas não puçam você Aplode suas esplenas que estão aqui hoje Espero que concorde Todos um, dois, três, outra vez Só a lei em carreglar Tecnologia... Essa deveria ser a música das linhas Achemos a perfeita São tanques também Que elas são acompanhadas com caminhõezinhos também Que vale tanto quanto um Então você consegue fazer o que? Atacar artilharia e antiaérea Nessas posições E desses comboios, mini comboios aqui Você consegue destruir esses caminhões de antiaérea também Tá bom? Fica a dica É, ó, 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 ó Tomou, né? Tomou, né? Agora tá em choque, né? Tá em choque, né? Tá em choque, você acha bonito isso? Acha bonito isso, meu querido? Acha? Vem cá Puta, vai quebrar Eu só queria quebrar a esteira dele Que não quebrou Maldita esteira, cara! Alexa Faça um beatbox Caralho Que pariu Eu não tinha ouvido esse não, velho Coitado dessa mulher Passou uma vergonha A voz da Alexa passou uma vergonha Não é possível Caralho Caralho Eu tô com o dedo com o teclado até agora Tô segurando o S Ela subiu o avião Ele foi reto Ele ficou reto e foi Ah, não, velho O que que é isso, cara? Ai, quebrou meu canhão, filho da puta Cremozinha do dele Eu quero a cremosa Ah, obrigado, cara Ai, manda a peca do pé, cremosinha Pra não querer Caralho Só tem maluco, velho Cara, quem é esse doido, velho? Alguém fala pra mim Quem é esse doido? Perdoa, meu querido Torre é boa Tecnicamente falando, né? Não mata, cara Eu não mato essa porra Não é possível Ah Olha o missile vindo aqui na esquerda Porra, não mata essa merda, velho Outro missile vindo Caralho O Bradley é imortal Imortal Sai do missile É de mim O fatão disparou O missile em mim Deu certo Parou Eu não tenho estabilizador Mamei Nossa, errei S2 Aqui S2 Atrás de você S2 Morri S2 Eita, girou por quê? Eita, girando por quê? Caralho Por quê que ele fez isso? Eu só botei pra ele subir Eu botei só pra puxar E eu dali subir Ele girou What the hell? Ah, meu O panter não furou, velho Tudo bem Não Opa Toma esse supositório na cabeça Caralho Que grosseria, velho Meu Caralho Desse tamanho Caralho Segura nós Eu tô Tiger aqui Ele não vai me ver Chegando no lateral dele Eu vai Porque eu tô lagado Estabilizador Obrigado Estabilizador Matei Porra Tiger de lado Tu nem me viu Cegão Eu lagado É Eu preciso quebrar Esse arbusto Aqui Puta merda É Não deu Rapaziada Meu Bulldog Estava muito Muito Perigoso Nessa partida Meu Bulldog Estava destruindo Os caras Nessa partida Eles ficaram com medo Eles ficaram se tremendo Do meu Bulldog Estava mordendo Está muito bravo Está com raiva É Pega esse loss Está alto pra caralho Senhor É Senhor Lucas Park Você pode Não 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 Toma no cu Filho da puta Porra Ali na frente O Flamengo Estava avançando Como se não houvesse amanhã Avançadão Boladão de amor Se não tivesse Ninguém ali Porra Parece que não tem mesmo Porque o cara está avançando Não está vendo É Agora tem É só comigo É sempre comigo E o maluco está muito Lá atrás Que isso Que porra é essa Aqui Vacilo Ah não Nossa velho Que vacilo Cara Caralho Matou Matou Meu alvo Não Está vivo ainda Meu alvo Está vivo ainda Meu Deus O Zendberg X2750 Um Dois Rapazade Eu não estou chegando Vai filhão É Não está me chegando Nada É O Kazaki Você pode dar uma ajuda Aqui Véi Te catar Te catar Marcou na direita Essa casa aqui Não Errei Morri Caralho Eu dei Só vim Adivinado Caralho O mês Está todo tortão Vindo para cima Assim Ai 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 meu Deus Não dá um susto Desse não Caralho Meu Deus Que porra é essa Do nada Porra Quer me matar Já Cara E esses dois foram A 202mm Opa Que maravilha Meu cachorro Lambeu meu pé Eu fui olhar Para ele Aqui Eu tomei um Míssel De novo Tomou Nossa Porra Pokimane Não Véi Acabou